... Pois bem, com o presidente Ademir Chiari. Ademir, que noite é essa, hein, aqui em Campinas, hein? Ô, Rote, um abraço pra vocês. Obrigado pela presença aí de vocês aqui em Campinas, cumprindo esse evento aí, né? Eu acho que a federação... Federação não, na realidade. A federação participou um pouco também, mas... Quem proporcionou isso, na verdade, foi o indicado dos atletas, né? Juntamente agora com a federação. O que eu disse lá em cima lá pra eles, que infelizmente eles só parabenizavam só a Série A1, né? Agora começaram também aqui embaixo, que acho que também é merecedor, né? Então a gente só tem que agradecer o sindicato dos atletas, o futebol interior aí que fez esse evento. Maravilhoso, como vocês estão percebendo. E parabenizar nossos atletas, né? A grande maioria do hoje foi do nosso comercial, né? Então a gente se... Dominou a seleção. Então a gente se sente orgulhoso por isso, né? Parabenizar nossos jogadores, parabenizar o Gustavo, que foi elogiado aí hoje como o melhor treinador, né? Da Série A3. Recebeu o prêmio pro melhor treinador. Então eu acho que, assim, só faltou a cereja do bolo, né, Rocha? Que era a torcida com o campeão engasgado na garganta e de repente ele, né? Mas tá bom, a gente fez um belo trabalho. O objetivo maior que era subir a gente conseguiu. E, assim, a gente vem batendo na trave pra subir. Esse ano a gente subiu. A gente vem tentando gritar campeão. Daqui, 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 de repente, o ano que vem a gente grita campeão. São dois acessos em quatro anos. Isso é importante. São dois acessos em quatro anos. São duas vezes batendo na trave pra subir, né? Então acredito que o nosso trabalho aí tem sido um trabalho perfeito, né? Não perfeito não, porque senão não subiu, né? Mas um trabalho árduo, gostoso. A gente tem sido muito trabalho. Mas, assim, a gente vai conseguindo, Rocha. Devagarzinho a gente vai conseguindo, né? E esse ano acho que Deus nos coroou. Outro ano eu chorei, né? Não sei se vocês se lembram. Ah, o presidente chorou porque não subiu. É, porque o trabalho também foi bem feito lá. Mas talvez a gente não fosse merecedor lá atrás. E esse ano a gente foi merecedor. Mas a gente não merece gritar campeão. Mas a gente ainda vai gritar campeão. Demir, Copa Paulista, né? A gente sabe que... Eu tenho dito, inclusive, contrário de que todo mundo deve achar comercial. Já subir no ano que vem. Eu disse que o campeonato do comercial na Série A2 é de 12 pontos. Que é o que você precisa pra não cair. A partir daí é lucro. Eu quero avançar um pouco o tempo da Copa Paulista. O presidente do Noroeste falou Eu não vou fazer loucura na A2. Eu quero me manter por um período na A2 Pra me fortalecer pra ir pra A1. Você pensa assim também? Ô, Rocha, não tem a dúvida. A gente não tem feito loucura no comercial. A gente tem trabalhado muito com os pés no chão Dentro da nossa realidade. Esse ano a nossa folha de pagamento Acho que talvez fosse a folha mais baixa do campeonato. Qual foi? A nossa folha era R$ 80 mil. Pra mim, acho que é a folha mais baixa do campeonato. Mas assim, o time encaixou. O treinador encaixou. A torcida foi abraçando a ideia. E também não vamos fazer loucura não. Só que a gente quer, claro, se estruturar na A2 pra chegar na A1. Não vamos fazer loucura, mas também não podemos bobear, porque senão a gente cai. Só tem time fera na Sera 2. É verdade? Então a gente quer também fazer um bom trabalho. Mas assim, com os pés no chão. Mas primeiro fazer aí... Se não subir no primeiro ano, que suba no segundo. Ou que suba no terceiro, mas subir estruturado. Eu acho que o troféu do comercial ano que vem é 12 pontos. Depois, aí é uma outra história. Gustavo Marciano, ele foi vice-campeão. Ele vai ser procurado por outros times. Eu dei minha opinião pra ele, que deve ser contrária à sua. Ele conseguiu ser vice-campeão paulista. Ele vai precisar de algo mais na Copa Paulista pra agradar o torcedor e tal. Ele vai receber proposta. Você quer que ele continue. Evidentemente, acaba de subir o time. Como é que fica o Marciano? Ele vai conversar com você essa semana ou a outra? O Marciano não sai do comercial. Tá? O Marciano é... É uma joia do comercial. Jogou lá, começou lá. Passou por vários treinadores junto com ele. E pode ter certeza que ele pode receber a proposta que ele não vai sair. Ele é comercial de coração, de corpo e alma. Então, é um cara que vai ficar no comercial. Pode até ser que ele tenha algumas propostas. Mas ele não vai aceitar. Você tá pensando em... O que você pensa na Copa Paulista? Trazer uns quatro jogadores? Sim, Rocha. Pode ter certeza que nós vamos buscar alguns jogadores. A gente já vem conversando a respeito disso. Alguns jogadores, a gente tava pensando já em trazer. Por exemplo, um tá aqui, que é o meio esquerdo do... Da Matonense, né? Que foi pro São Caetano. A gente também tava conversando com ele. A gente tava conversando com aquele meio... Alan Patrick, do Bandeirão de Birigui, também já foi pra outro clube. Então, a gente não tá... Pensando grande, hein? A gente não tá bobeando. A gente tá indo atrás. Entendeu? Agora a gente vai conseguir? Não sei. Porque jogador... Eu acredito que agora, na Série A2, vai ter mais oferta do que na Série A3. A gente tem que trabalhar com a cabeça, pensando direitinho, pé no chão, pra não fazer loucura. Mas, com certeza, nós vamos trazer mais uns 5, 6 jogadores aí, pra reforçar ainda mais esse elenco e fazer uma boa Copa Paulista. O grupo de apoio vai continuar te ajudando pra esse ano, né? Pelo que tudo indica, vai continuar te ajudando muito. Poxa, esse grupo corrente, chama Corrente Alvinegra, né? Esse grupo Corrente Alvinegra tem sido uma benção pro comercial. Nos ajudou demais nessa fase aí final. Desde que eles começaram, pode ter certeza... Hoje eu diria pra você, que com a ajuda desse grupo, os nossos pagamentos são feitos 10 dias antes da data do vencimento. O bicho pelo acesso foi pago na terça-feira depois do acesso. Então, hoje nós não devemos nada pros nossos jogadores. Os salários estão em dia. Eu estou adiantando o salário dos nossos jogadores, do outro mês. Então, esse grupo tem nos auxiliado bastante. E eu espero que eles continuem nos auxiliando até o Copa Paulista, a Série A2, pra gente tentar subir pra Série A1. Então, fica à vontade, né? Cada um fala um valor de premiação diferente. Um fala 200, outro 180. Se você quiser falar, você fala. Se você não quiser, eu vou respeitar, porque aí é uma coisa da diretoria. Mas foi um bom valor. Eu diria que foi um bom valor. Eu acho que não vou até falar aqui. Tá bom. Respeita até os próprios atletas aí, né? Então, a gente... Mas foi um bom valor. E já está pago. Primeiro, a WSports está muito feliz de estar aqui, não é? Estou muito feliz com o acesso comercial, com tudo aquilo que nós fizemos. A WSports liderou a audiência no Campeonato Paulista na internet, que é o nosso segmento. Pra você ter uma ideia, os jogos do comercial foram vistos em 19 estados diferentes e mais distrito federal. Então, a WSports está muito orgulhosa de estar aqui, porque é uma noite comercialina. E a gente está muito feliz de estar acompanhando você e todo o seu time aqui em Campinas, numa noite de premiação. Viu, Ademir? Ô, Rocha, obrigado, né? Até aproveitando aí o seu espaço. A gente gostaria aqui de dizer que lá no começo do campeonato, né, Rocha? Nós somos... Eu não sei nem o que eu vou falar. É assim... Desacreditados. Eu vou falar pra lá, mas seria essa, né? Por torcedores, por parte da torcida da Mancha, outros... Alguns diretores que não aceitavam o Gustavo... Pode falar a imprensa. A imprensa também, claro. Você me tira disso, hein? A imprensa também, né? Claro, não acreditava no Gustavo Marciano. Mas quando eu bati no peito, eu subi o Gustavo Marciano... Eu estava nessa reunião com você por acaso. Tá. Eu disse assim, Rocha. O Gustavo Marciano, quantos treinadores passou na mão dele junto com ele que ele era auxiliar? Eu acho que ele aprendeu bastante. Outra coisa. Esses jogadores que estão aqui hoje... Quando terminou o último jogo da Copa Paulista lá em Botupuranga, nós ganhamos de 2 a 0. Nós não classificamos aqui na Copa Paulista por um detalhe. Nós só perdemos um jogo naquele campeonato. Então ele foi mal? Não. Os jogadores reuniram comigo... Presidente, por favor, o senhor não tira o Gustavo Marciano. Quem é maior que os jogadores para falar isso? Abraçamos a ideia juntamente com os jogadores. E está aí o resultado do Gustavo Marciano hoje. Por pouco, não foi campeão da Série 3. Faltou um detalhezinho só. Demir, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Que venham com uma Copa Paulista tão vitoriosa quanto foi esse campeonato paulista. O Gustavo Esportes vai estar acompanhando o comercial com a mesma prioridade nos programas, nos jogos. Obrigado, Rocha. Um grande abraço para você. Obrigado por essa cobertura aqui com a gente, nessa premiação desses jogadores. Que eles merecem, né? Como você falou, você veio... Você merece. Obrigado, Rocha. Isso é um conjunto, né, Rocha? Hoje a gente tem poucas pessoas no comercial, mas poucas pessoas que falam a mesma língua. Então, acho que por isso que está funcionando. Antes de encerrar, cara, que torcida, hein? Que espetáculo. Fala um pouco da torcida. Ô, Rocha, a torcida do comercial, eu diria que é a maior de Ribeirão. Foi provado nesses últimos jogos aí, né? O comercial na Série A3. Eu acredito, não sei, de acordo com o Bodeiro da Federação, tinha 8.500 pessoas, mais ou menos. Mas acredito que tinha mais umas 10 mil pessoas quase lá. Então, você vê, a torcida do comercial na Série A3, olha o que ela proporcionou. Olha o que ela proporcionou lá na rua, antes do espetáculo, antes do jogo. Então, a torcida do comercial está de parabéns, Rocha. Essa torcida merece o que o comercial fez aí pra ela. Vai jantar. Eu tirei ele da mesa de jantar. Olha, ele está com Dona Edna, Primeira Dama. Abraço, presidente. Grande abraço pra vocês. Obrigado pela cobertura aí.